Saudações meu filho, como é que cê tá? Eu sou o Jaco e você está assistindo a mais um vídeo do ID. Como havia prometido aí no vídeo anterior falando sobre o Superman, esse aqui é a segunda parte da nossa trilogia especial falando sobre a Liga da Justiça. Não falando exatamente sobre a Liga, mas aproveitar aí a onda do filme que dá para estrear ou já estreou, dependendo de quando você vem assistir esse vídeo, como no anterior eu falei sobre o Superman, sobre os atores que interpretaram o Superman. Nesse aqui vou relembrar com vocês quais foram os atores que já interpretaram o Batman, seja no cinema ou seja na TV. Como no vídeo do Superman, aqui eu não vou incluir animações, inclusive aí um dos mais recentes e mais brilhantes, fantásticos filmes do Batman, que foi o sensacional Batman Lego, o filme. Cara, o filme é massa, mas não vou incluir aqui. Como se trata de uma animação, eu não ficaria bem justo, eu acho que caberia fazer um vídeo especial só sobre animação, talvez fosse mais bacana. Então, sem muita conversa, vamos direto ao vídeo, meu filho. Ah, como de costume, senta a bunda na cadeira, se ajeita no fundo da rede, deita na cama ou no sofá, meu filho, aonde você quiser. E vamos lá ver quem foi, essa roma de gente, ou não, que já fez o Batman. Como falei no início para vocês, não vamos incluir animações. No entanto, vai haver sim uma menção honrosa, as interpretações do Batman. E nem era no cinema e nem era na TV. Mais pra frente você vai saber. Então vamos aqui ao primeiro ator que interpretou o Batman. Com cerca de 23 anos e um tanto quanto desconhecido, Lewis vestiu a roupa do Batman em 15 partes de uma série produzida pela Columbia em 1943, chamada simplesmente de Batman. Uma das séries que ele escrevia o Wilson e bastante criticada seria o seu porte físico. O bichinho não era, digamos assim, bem adequado com o papel do Batman. Era um tanto quanto rechonchou, meio gordinho e foi duramente criticado. Depois de Batman, Lewis não conseguiu mais nenhum papel de grande repercussão e veio a falecer no ano de 2000. Em 1949, foi a vez de um novo ator assumir o mundo do Batman. Robert Lowery assumiu o papel de Batman em 1949 na série chamada Batman e Robin. Ele, no entanto, diferente de Lewis, já tinha 36 anos e era um ator bem veterano. Já tinha feito participação, inclusive, em séries como a marca do Zorro de 1940. Ele já tinha um porte físico que se adequava mais ao papel de Batman. A roupa já ficava bem mais justa nele, dando-se o porte necessário com o museu que tanto precisava. Assim como Lewis, Lowery, depois de Batman, não conseguiu mais nenhum papel de grande representação, apesar de que ele ainda continuou atuando por mais de 20 anos. E ele, infelizmente, veio a falecer em 1971. Houve um grande ato entre a série de Lowery e a próxima agora da qual nós vamos falar. Chegamos ao ano de 1966 com a icônica e fantástica série Batman de Adam West. A série é essa que foi bastante criticada, que foi bastante cultuada por todas as ramificações da cultura pop. O fato é que Adam West deu um novo significado para o Batman. Lógico que uma versão mais pastelão, mais cômica, com todas aquelas onomatopeias que apareciam quando ele dava soco, quando pulava, quando batia em alguém, quando jogava contra a parede, quando estava com a participação do Robin. E tinha todos os personagens clássicos, todos os inimigos, inclusive sim, uma personagem também clássica que era a Batgirl. Além de ter todos os elementos que deram a cara do Batman de lá para cá. A Batcaverna, a clássica passagem secreta ao que eles desciam como mastro até a Batcaverna, o Batmóvel, foi, não se pode negar, um sucesso. Assim como os seus dois antecessores, infelizmente Adam West não conseguiu mais nenhum papel de grande importância depois da série. A série Batman foi de 1966 a 1969. Apesar de que depois da série encerrar, West continuou fazendo aparições públicas como Batman, participações em pequenos seriados e até mesmo participações em filmes, quer fosse interpretando ele próprio ou não. Adam West nos deixou agora no último dia 9 de junho de 2017. Cerca de 20 anos se passaram até que um novo ator fosse escolhido para fazer novamente um papel de Batman. E aí assim como Adam West, a gente tem aqui um outro ícone da cultura pop. Um cara que deu uma nova forma, uma nova roupagem, que deu um novo ar para o monsegão. Enfim, claro, estou falando do grande, ou melhor, do baixinho, Michael Keaton. Quem é que não lembra? Fez dois filmes, em 1989 com Batman e em 1992 com Batman O Retorno. A grande sacada aqui de Keaton foi que ele conseguiu dar um ar mais sério ao Batman, apesar do seu tamanho e apesar do seu tamanho. de ter algumas cagadas, como o fato do cara rasgar a máscara, existia o antes e o depois dos filmes de Tim Burton. A partir daqui a gente passa a ter uma referência para os filmes de Batman que vieram em seguida. Quer prestar-se ou não? Você vai saber agora. Mas o fato é que Michael Keaton foi o divisor de águas. E é isso que a gente vai ver agora. Porque em 1995, depois de cerca de três anos do sucesso de Batman O Retorno, a DC ou a Warner fez o favor ou desfavor de entregar a franquia dos filmes do Batman a Joel Schumacher. E aí foi onde veio o chute no saco. Joel Schumacher teve a infeliz ideia de colocar dois atores nas duas próximas sequências do Batman, que eram atores que estavam fazendo sucesso na época, estavam no auge, como se fosse fazer alguma diferença. Em 1995, a escolha do Schumacher foi Val Kilmer. Logo em seguida a esse fracasso chamado Batman Eternamente, Joel Schumacher dirigiu uma nova adaptação em 1997, escolhendo agora um galã, George Clooney, e aí como fatídico Batman e Robin. Apesar de ter trazido Robin, Batgirl, Charada, duas caras, o filme é uma droga. Como não lembrar da porcaria da cena do bate-cartão. Mas esses são outros detalhes, minha filha. Não vamos entrar nisso não, porque a lista para falar mal desses dois filmes é extensa. Vamos passar para o próximo que é melhor, né? E agora vamos fazer aqui uma menção honrosa. Claro, como eu disse no início, tem que ter uma menção honrosa. Entre George Clooney e a próxima adaptação para o cinema, que foi a trilogia de Nolan, em 2003 nós tivemos a satisfação de ver Clark Bartram interpretando, apesar de uma pequena participação, Batman, em um fã-filme criado por Sandy Colora, chamado Batman Derente. A ideia do Batman Derente, na verdade, era apresentar o trabalho de Colora como, na verdade, um cartão de visitas. Nesse filme ele enfrentava não só o Predador, como o Alien. E agora sem entrar muito em detalhes, até porque eu sou muito suspeito de falar e para falar mal, dessa trilogia que eu vou falar para vocês agora, é a trilogia do Nolan, onde o ator que interpretava o papel de Batman era Christian Bale. Como eu disse, eu sou suspeito a falar porque não é uma série, não é uma trilogia que me agradou. Foi boa, mas para mim não era o Batman que eu queria ver. Mas isso é uma outra história que a gente fala, é um outro vídeo. que Christian Bale fez três participações com o Batman. Em 2005, 2008 e 2012. Aonde a gente pode citar aqui desses três que, com certeza, o maior presente que tivemos, foi Heath Ledger no segundo filme interpretado por Inga. E talvez a maior decepção, na minha opinião, tenha sido o Pei. Mas como eu disse, isso é uma outra história. Eu posso até falar com vocês em um outro vídeo. Aqui não. Aqui não. Aqui a gente está só falando dos atores bons ou ruins. Então, vamos para o próximo. Na verdade, o próximo é o atual. É o que está agora no momento que, inclusive, está fazendo participação na Liga da Justiça. Amado e odiado ator e diretor Ben Affleck assumiu o manque do Batman em 2016 em Batman vs Superman. E vai fazer agora, em 2017, a Liga da Justiça. É previsto mais um outro filme, que seria o Batman. Mas os rumores mais recentes nos deixavam ir com o pé atrás. A gente não sabe se Ben Affleck vai continuar, se Ben Affleck vai sair. E até a edição desse vídeo, Ben Affleck já tinha deixado também, claro ou não, ou subentendido em uma entrevista, que a ideia dele é de não fazer mais do que cinco filmes do Batman. A Liga da Justiça está para estrear ou já estreou. Se você ainda não viu, corre para assistir. Se você já viu, deixa nos comentários aí o que você achou sobre o filme da Liga da Justiça. E aí, meu filho, como eu falei, aqui foram todos os atores que já interpretaram o Batman. O próximo vídeo é sobre a Mulher Maravilha. Como prometido, será uma trilogia. São três vídeos especiais para a Liga da Justiça. Se você não assistiu o anterior, tem um cardzinho aqui em cima, que você pode clicar para assistir. Quais os atores que já fizeram o Superman? Seria a primeira parte dessa trilogia. Se você ainda não é inscrito, já sabe. Clique em se inscrever. Ative as notificações. Se você gostou desse vídeo, apesar de curto, compartilha com a galera aí. Dá aquela clicada em tá massa. Não se esquece. É tá massa. Não é curtir tá massa. É a mesma coisa, né? Mas clica em tá massa que fica mais massa, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo sobre a Mulher Maravilha ou no vídeo anterior sobre o Superman, meu filho. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri